Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você. E olha, Bahia confirma chapéu no Cruzeiro e fecha com joia do Corinthians. Mais uma confirmação aí de reforço do Bahia. Bahia deu um chapéu no Cruzeiro e anunciou a contratação de uma joia do Corinthians para a temporada de 2023. Vamos conferir detalhes sobre esse tema, mas antes eu te convido, meu amigo torcedor do Bahia, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. E tá chegando aí as informações do Bahia. Dá joinha sempre, hein? Dá joinha sempre. Deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilha este vídeo. O Bahia confirmou chapéu no Cruzeiro e anunciou a chegada de Raul Gustavo. Raul Gustavo, ex-Corinthians. Inclusive, na apresentação botaram a música de quem? Do Raul Seixas. O zagueiro era tratado aí como uma joia do elenco alvinegro, porém perdeu espaço no final de 2022 e foi emprestado ao tricolor até o final desta temporada. O defensor, inclusive, terá uma cláusula de compra fixada após o período e chega para ser titular do treinador Renato Paiva. Tá aí, Bahia fechando com o titular da zaga, Raul Gustavo, bom zagueiro, promissor zagueiro do Corinthians. Ele se encaixa no perfil desejado pelo Bahia. Após ser adquirido pelo Grupo Sítio, o tricolor mudou a sua estratégia dentro do mercado e tem buscado trazer jogadores com perfil mais jovem para ter retorno dentro e fora de campo. Desta forma, o zagueiro que era do Corinthians acabou se tornando uma oportunidade de mercado para o mais novo rico do brasileiro. O anúncio da contratação do Bahia foi curioso para confirmar a chegada de Raul Gustavo. O clube publicou um vídeo do cantor Raul Seixas cantando uma de suas músicas mais famosas, o Guita. Os torcedores baianos foram à loucura com a contratação da joia Alvinegra. O clube seguiu com a política de apresentar seus novos reforços de uma maneira bem diferente e engraçada. Raul Gustavo fez três temporadas como profissional do Corinthians. O zagueiro participou de 47 jogos com a camisa Alvinegra e durante esse período ele fez seis gols e também deu duas assistências. Por ser canhoto, o zagueiro também pode atuar como lateral esquerdo e já atuou desta maneira no timão. Com isso, o atleta chega com moral ao Bahia. Vale destacar que Raul Gustavo quase defendeu as cores do Cruzeiro nesta temporada. Ele tinha conversas avançadas com a Raposa, mas as negociações entre as partes travaram e o Bahia entrou para fechar a negociação. O acerto entre o tricolor, o zagueiro e o Corinthians foi rápido e o anúncio saiu na tarde de hoje, quarta-feira, dia 4. E com foco na bola parada e tático, o Bahia realiza mais um treino de pré-temporada. O Bahia realizou mais um treino de pré-temporada na manhã desta quarta-feira no CT Evaristo de Macedo. A sessão que foi a única do dia teve foco na bola parada e trabalho tático. As atividades começaram às 8h30 da manhã, em que os jogadores assistiram um vídeo no auditório. Em seguida, eles fizeram um trabalho físico na academia e, na sequência, desceram para o campo 1. Em dois espaços, o grupo foi dividido em duas equipes de cinco integrantes e uma com três para um exercício técnico de posse de bola e marcação. O técnico Renato Paiva também orientou os atletas numa atividade tática, utilizando o campo aberto. O treinador português ficou em uma meta e os auxiliares Ricardo Dionísio e Nuno Presume ficaram em outra. Eles aprimoraram as jogadas aéreas, defensivas, em cobranças de faltas e escanteios. Por fim, enquanto o Paiva dava atenção aos movimentos e detalhes da linha defensiva, os demais membros da comissão técnica lideraram o treino de cobranças de faltas frontais. O elenco do Tricolor volta a treinar somente na tarde desta quinta-feira, dia 5 às 16 horas, em Pitoaçu. O estádio será o palco da estreia da equipe no Campeonato Baiano. Vai ser contra Juazeirense na próxima quarta-feira, às 19 horas e 15 minutos. Aí está as informações do Bahia para você aqui no canal RK Bahia, para você ficar bem informado. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, se você não é inscrito no RK Bahia, o que você está esperando, te inscreve agora, porque aqui você fica por dentro de tudo que se passa no Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, meu amigo, se você não é inscrito no RK Bahia,